Vai acontecer aqui no município de Rolim de Moura, o desafio do Róter, que vai reunir centenas de ciclistas. É um evento em prol do Hospital do Amor, que é o hospital que trabalha com essas pessoas que acabam sendo vítimas do câncer. E toda a renda arrecadada vai também para essa entidade. Mas quem vai falar mais sobre o assunto, sobre o desafio, para onde vai todo esse dinheiro arrecadado com as inscrições, para que as pessoas possam entender melhor em casa, é o Hermson Buritza, que também faz parte da organização. Hermson, esse desafio é importante porque todo o dinheiro arrecadado não vai ficar para o município ou para a instituição Róter, vai para uma causa especial. É isso aí, nós sabemos que o ciclismo em Rolim de Moura ganhou grande proporção. A gente não tem um evento organizado já há algum tempo aqui em Rolim de Moura, principalmente por conta da pandemia, que travou todos os eventos. E o Róter tem, no dia 24 de outubro, um dia mundial de combate à polio, de sensibilização de combate à polio, que é uma doença que coloca as pessoas na cadeira de roda, deixa as pessoas, de certa forma, inválidas. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós não temos mais isso. E esse ano, para lembrar, foi feito o ano passado também, esse ano, para lembrar, nós resolvemos fazer um grande evento. Um evento chamado Desafio Pedal, o desafio do Róter, aqui em Rolim de Moura. É um evento que nós estamos organizando com certo nível de profissionalismo, cuja o valor das inscrições e os patrocínios que nós conseguimos, como você já mencionou, será todo revertido ao hospital de câncer aqui em Rondônia, lá em Porto Velho. Tem um centro diagnóstico que está sendo construído em Gipará também. E uma parcela vai para o combate à polio no mundo, porque o Róter, ele doa as vacinas e faz as vacinas em alguns países do mundo. Não no Brasil, mas em alguns países do mundo, sim. Para deixar um pouco desse recurso, ou boa parte desse recurso em Rondônia, nós fechamos essa parceria com o Hospital de Amor, que é o Hospital de Câncer, ou Barretinhas, como muita gente conhece, com a Associação dos Amigos aqui de Rolim de Moura, que faz o leilão direito de viver. Nós fechamos essa parceria, porque eles também iriam fazer um pedal em novembro. Nós nos reunimos e falamos, vamos unir força e fazer esse único evento em outubro. Portanto, esse evento tem a finalidade de mover vocês que gostam de pedal, que fazem o ciclismo como hobby, como atividade física. E, ao mesmo tempo, o valor das inscrições, o valor dos patrocínios, como você mencionou, é bom que isso fique claro. É uma espécie de doação indireta que nós fazemos para o Hospital de Amor, aqui em Rondônia, que trabalha dedicado a combater a doença, o tratamento da doença. Eu falo combater porque eles têm um trabalho de pesquisa muito forte. Quimioterapia, cirurgias, todos esses negócios aí, que custam muito caro, é tudo de graça. Você pode ter dinheiro ou não ter dinheiro, você recebe o mesmo tratamento. Então, quem conhece o Hospital de Amor em Porto Velho sabe que é uma causa nobre e você vai estar fazendo ciclismo e, ao mesmo tempo, fazendo essa doação indireta com o Hospital do Amor, que muitos de nós ficamos meio alheio ao leilão direito de viver. Porque, por exemplo, eu não tenho fazenda, então eu não consigo doar um bezerro lá, uma vaca para o leilão, não consigo comprar. Às vezes eu vou lá, compro uma prenda ou faço uma doação na conta. Esse não, esse é um evento que você vai participar efetivamente e vai contribuir indiretamente com o Hospital do Amor. Então, é um grande evento, Mário. Agora, Emerson, praticamente vai participar ciclistas não só de Rolim de Moura, mas de toda a região. Isso, nós já temos ciclistas de Rolim de Moura, Alta Floresta, Santa Luzia, Nova Brasilândia, São Miguel, Pimenta, Cacoal, todo esse pessoal aí que vem, que gosta de pedal, que são de outros municípios, já estão inscritos no pedal aqui de Rolim de Moura. A gente conta especialmente com a população aqui de Rolim de Moura, com ciclistas de Rolim de Moura, que apoia esse evento. Nós somos bem carentes de evento aqui. São dois circuitos bem definidos, um de 40 quilômetros, um de 80 quilômetros, praticamente todo ele em linhas vicinais, em terra mesmo. A chegada é num sítio aqui de Rolim de Moura, perto de Rolim de Moura, com uma ampla represa para que você possa ter um pós-corrida bastante refrescante, vamos dizer assim. Durante a corrida, nós vamos colocar pontos de apoio para hidratação e reposição de energia. Vai ter toda a assistência depois, pós-corrida, para fazer eventual resgate de bicicleta quebrada, essas coisas todas. Então, é um evento que nós, como o Rolim de Moura, está acostumado a fazer. Quem é de Rolim de Moura, quem conhece a qualidade do Rolim, sabe que nós caprichamos nos nossos eventos. Então, pode vir para o pedal, para o desafio pedal, para o desafio do Rolim de Moura, aqui de Rolim de Moura, que você não vai se arrepender. As inscrições já continuam? Continuam. A gente teve três, dividiu em três lotes. No primeiro lote, encerrou lá em final de agosto. Agora, final de setembro, encerra mais um lote, que tem uma inscrição um pouco diferenciada em termos de preço. E as inscrições vão até o dia 15 de outubro. O pedal é dia 24, mas as inscrições a gente encerra dia 15 de outubro, que é o prazo para que a empresa possa entregar as camisetas. Só pode participar do evento quem tiver com uma camiseta alusiva ao evento, que vai ser a credencial, haja vista que a chegada, o local de chegada é uma área privada. Então, para acessar a área privada, se você não tiver com a camiseta, você não consegue acesso a esta área privada. Onde lá vai ter um pódio para você tirar a sua foto, é muito legal isso, o pessoal gosta. Fazer a sua confraternização, tomar um banho na represa por lá, fazer a reidratação, fazer a reposição de energia. E o que é muito legal, que é a reunião da comunidade, vamos dizer assim, ali da turma do pedal que gosta de fazer a resenha pós-corrida, falar do morro, falar do pneu que furou, tomara que não fura nenhum pneu, e aquela resenha pós-corrida ali. Então, esse acesso a essa área, e assim como a questão do apoio, da hidratação e reposição energética durante a corrida, ou mesmo o resgate, ela depende dessa camiseta. Por isso, as inscrições encerram dia 15 de outubro, 10 dias antes do evento. Então, se apresse aí, faça a sua inscrição.